Eu vou mostrar no quadro Só Goiás Que Tem de hoje, você vai conhecer a tradição das bandas do interior. Tem gente que chama de banda, de fanfarra. A repórter Lorena Gomes percorreu algumas cidades e vai mostrar pra gente agora no quadro Só Goiás Que Tem. Eles são músicos por amor, não recebem nada financeiramente, tocam com o coração sem esperar nada em troca. Apenas seguir adiante uma tradição que já tem 129 anos em Perinópolis. Essa é a banda Fênix e seus 40 integrantes. O conjunto musical nasceu em 1893, junto com o coro e orquestra da cidade. Foi fundado pelo maestro Joaquim Propício de Pena, que foi presidente da banda por 51 anos até a morte, em 1943. De lá pra cá, a Fênix teve outros maestros que sempre tiveram a missão de dar continuidade à tradição pirenopolina. A banda não é a mais antiga de Goiás, mas o seu arquivo de partituras é. O coro e a orquestra que fazem parte da banda também tem o título de conjunto que mais executa músicas em latim, ainda no estilo barroco. A banda se apresenta em festividades e eventos de Perinópolis, mantendo viva uma tradição de mais de 100 anos. De Perinópolis seguimos para Jaraguá, a cerca de 76 quilômetros de distância uma da outra. Fomos conhecer no Vale do São Patrício, uma banda que em 2022 vai completar 153 anos. Quem caminha pelas ruas da cidade, mais especificamente a Rua do Rosário, aos domingos de manhã, é seduzido pelo som da orquestra que vem dentro deste imóvel. É o dia do ensaio da Corporação Musical Santa Cecília. A banda existe desde 1869. A importância da Corporação Musical Santa Cecília para Jaraguá é de grande valia, porque nós somos a banda mais antiga do estado de Goiás ainda em funcionamento. Consta em um documento nosso, é o nosso acervo, do ano de 1869, da qual foi uma apresentação que os músicos fizeram na festa em louvor à Nossa Senhora da Penha, no dia 9 de setembro de 1869. Então nós temos muito orgulho de ter esse título, de sermos uma das bandas mais antigas do estado de Goiás, e também pelo fato de estarmos com um processo de registro para nos tornarmos um patrimônio imaterial do estado de Goiás. A banda é formada por 28 integrantes e pela escola de música. Não tem como falar em Jaraguá e não falar dessa tradição que respira renovação. Basta olhar para os integrantes. É a história misturada com a juventude. De um lado, temos o doutor Paulo, médico que contribui não só na área da saúde, mas empresta todo o seu conhecimento na cultura também. Ele é o presidente da banda desde 1977. Entrou ainda menino, aos 10 anos, na década de 50. E hoje, aos 77 anos, tem o título de integrante mais antigo. Era de continuar, porque os músicos estavam velhos, já estavam acabando e não ensinava ninguém. Então estava acabando, ia acabar. E o prefeito me chamava para ser secretário de saúde, eu falei que aceitava desde que ele me desse condição de reestruturar a banda. E assim ele fez. Foi para São Paulo, recomendamos o instrumental completo da banda. E estou até hoje aí como presidente, porque até nem não sei porquê, porque eu gosto muito de música, né? Sempre foi a paixão minha. São os mais velhos ensinando aos mais jovens. A mistura de gerações só contribui e mantém viva a tradição da banda mais antiga de Goiás. Forma jovens na música e na vida. Traz disciplina e amor a quem faz parte dela. É entender desde cedo a importância de ajudar na manutenção da história. O non, aos 12 anos, sabe bem o que é isso. Gostei sempre de música, sempre fui apaixonado, me inspirou mesmo, foi meu primo. E sempre amei música, sempre fui nas apresentações da banda. Foi isso que me inspirou a estar aqui. E é do maestro Túlio Alves a missão de manter nos integrantes a chama acesa do amor pela música. Desde a mais nova, que tem 9 anos, ao presidente Paulo, no auge dos 77. Haja responsabilidade. Aprendi de tudo, comecei aprendendo aqui. Estudei na escola da banda, aprendi desde os instrumentos de percussão até os instrumentos de sopro, trombone, trompete, os demais instrumentos. E fui contra a Messe durante um período, na presença do outro maestro, até chegar o momento de assumir a maestria. O maestro é também professor na escola. Foi aqui que se formou. São 20 anos dedicados à banda. A corporação, há muito tempo, eu já vejo desde criança, tenho acompanhado a banda, assisti muito às apresentações. Então faz parte da minha vida mesmo, desde quando eu não fazia parte, até chegar à idade. E hoje, até meu filho também, vem, participa, gosta. Quando chega o dia do ensaio, o dia das apresentações, todo mundo fica ansioso por estar presente, poder participar. A história do Túlio com a música é muito parecida com a dos vários integrantes das bandas do interior de Goiás. Aqueles meninos que cresceram embalados ao som da orquestra, ou se encantaram com os primeiros acordes e partituras, como alunos e depois como músicos. O Estado tem muitos deles, e no interior, a tradição acaba sendo mais forte. Eu sou de Brasília e estou aqui há sete anos, né? Então, eu acho bacana demais, acho lindo, porque vem de uma tradição muito longa, né? Então, sempre está percutindo, segue essa tradição, né? É lindo demais. E quando vai para fora, nossa, nossa, é de Corubá, né? Porque eu escuto muito falar de Pirinópolis e Corubá, é um pouco esquecida, vamos dizer, né? Mas, graças a Deus, com essa banda, nós vamos conseguir entrar no turismo. A banda 13 de maio é mais uma que nós vamos conhecer. A corporação musical fica em Corumbá de Goiás, a 95 quilômetros de Jaraguá. Ela é uma das mais antigas do Estado. Foi fundada em 1890. A banda surgiu na década de 1890. Na verdade, um ano antes, né? E começou a escola da banda. E depois da escola, em 13 de maio de 1890, ela fez sua primeira apresentação. E daí, surgiu o nome, Corporação Musical 13 de Maio, né? Como ela tocou nesse dia, decidiu-se colocar esse nome na banda. É sempre uma emoção que se renova, porque é muito bom participar desta, que é a alma da cidade de Corumbá, dessa banda de música, que existe há mais de 100 anos, há 132 anos, e que sempre animou todas as festas, expressou a alma artística do nosso povo, com muitos compositores e grandes músicos. Ramir já caminha para 40 anos de história na banda 13 de maio. Ele é um dos 35 membros. São corumbaenses de várias idades e de classes sociais, unidos pelo amor à música. Foi essa paixão que fez a Gorete, hoje secretária de Educação e Cultura do município, a entrar na banda, aos 15 anos, em 1974. Entrar e fazer história. Ela é a primeira mulher integrante da banda. Naquela época, só os homens podiam fazer parte. Foi por incentivo do meu pai, que já era clarinetista, há muitos anos na banda também. Foi presidente da banda, Geraldo Magela. E eu estava estudando na Escola de Música de Brasília, comecei estudando lá. E ele falou, não, agora acho que você está preparada. E era um clube do Bolinha. E nesse clube do Bolinha, nós falamos, não, agora pode entrar a mulher. É, que aí foi quando eu entrei e abri espaço para as outras mulheres também. Cada um com sua história ajuda a construir o legado da banda 13 de maio. Eu recebi um convite de um amigo, né, para entrar na Corporação Musical 13 de maio. E nesse primeiro convite eu entrei, não dei conta das lições, né, e acabei saindo. Mas depois eu senti a vontade de retornar novamente. Retornei e estou até hoje, né. Eu entrei na Escola de Música em 2001. Toquei pela primeira vez em 2002, na cidade de Jaraguá. Então a minha primeira apresentação foi lá, né. E de lá para cá eu continuei firme com a 13 de maio até hoje, né, graças a Deus. Sempre gostei. E tem o tio também na banda, meu pai também tocou. Então, assim, acho que vem de direção mesmo. E eu sempre gostei de música. E é diferente mesmo. A época que eu entrei com hoje é tudo diferente. É na resistência do latim ecoado pela banda Fênix em Pirinópolis, no comando preciso do maestro Júlio em Jaraguá, na paixão da Patrícia, só em ouvir a orquestra em Corumbá. Mudam as cidades, mas a luta é a mesma. É o desejo genuíno de não deixar morrer as lembranças das tradicionais bandas nos tempos áureos de apresentações nos coretos das principais praças públicas do Estado. É tradição, cultura, legado. É só Goiás que tem. É só Goiás que tem.